Eu acho que no Rio Grande do Sul, meu, a imprensa tem uma força muito grande. Tu acha que a imprensa tem uma força grande? A imprensa hoje tem uma força muito grande quanto ao torcedor. E muitos torcedores escutam isso daí. Então, eu acredito que isso daí também tenha atrapalhado, não só o Renato, mas já atrapalhou vários atletas de altíssimo nível que estavam no Grêmio. Não falo do Ita, mas tipo do Grêmio, porque acredito que... Tá, desculpa, agora eu vou ser um pouco invasivo, mas é importante. Mas um exemplo, em algum momento, o que tu viu? A imprensa mexeu com algo, porque assim, deixa eu só fazer um, sem ser corporativista, mas já sendo, a imprensa não tem acesso ao dia a dia do clube. A gente fica sabendo, agora faz conta que eu sou imprensa que atua mesmo, que eu já não sou mais e nem quero. O cara fica sabendo, deve ser um 1%, né? Você sabe, o que acontece lá, os caras devem saber menos, às vezes, menos, né? E aí os caras comentam muito baseado no diz que me disse que tem muito cagoeta lá dentro. Vocês sabem disso. Muito. É, mas eu nem falo essa questão de você caguetar o dia a dia, entendeu? Eu falo a questão, tipo, de análise, entendeu? De análise que, às vezes, eu não acho tão justa. Entendi. Ok. É meu ponto de vista, tipo assim, jogadores como o Fábio Santos. Foi um jogador que... O Lucas Silva me falou isso lá em Minas, quando eu gravei com ele. Ele disse que, cara, pior imprensa que ele já viu isso na vida. É, que foi um jogador que... Ah, tá, o Fábio Santos não foi o melhor lateral do Grêmio aqui e tal. Mas, meu, ele em todo o clube jogou aquilo dali e fez o papel dele muito bem feito jogando aquilo dali. E no Grêmio ele fez, fazendo aquilo dali. O Thiago Santos. Eu vou te dar outro... Um exemplo. Outro exemplo. O Thiago Santos é um cara, velho, que ele foi classificado numa série B que tinha milhares de jogadores. Os caras pegaram o Thiago Santos e paga pra Cristo. Eu acho que culpa um pouco da imprensa. Tá. Entendeu? Não só a visão do torcedor. Entendeu? Eu acho que, às vezes, a imprensa acaba rotulando um jogador. E aí o torcedor abraça porque olha e escuta o que as pessoas estão falando. E acaba o jogador não dando certo aqui. Eu acho que a imprensa, de fato, tem... E tu pegou uma outra época que a imprensa não tinha essa mídia toda, né? Tipo assim, era muito mais rádio e TV. Hoje tem os influenciadores. Nossa. Tem o Twitter. Sim. Tem... Sashimi. Não, mas não tá delicioso? Tá bom. Eu gosto. Ah, isso aí. Eu gosto. E a questão que tu tá falando do Renato... É boa essa conversa, né, Thiago? Como que o Renato, na situação que tá acontecendo hoje com o Grêmio, de estar ali perto da zona, se aproximando de um Clássico Grenal, só o Renato, eu digo, vivendo o Grêmio, sabe como tirar o Grêmio dessa situação. Que ele não pode sair agora, isso aí, pra mim, é assim. Ah, mas eu já vi torcedores, até mesmo torcedores que têm uma influência grande, entendeu? Isso eu nem cogito. Exatamente. Não tem como, cara. Tipo, o cara sair nem a pau. Mas eu não sei até que ponto o fim desse casamento, no final do ano, não é bom pra todo mundo. Eu acho que seria muito bom. A minha opinião é que ele não fica. Nunca falei, é só um negócio que a gente não fala, entendeu? Eu acho que ele próprio, né, Ed? Eu acho que eu conhecendo ele, entendeu? Ele não vai ficar, entendeu? Mas, sei lá. Eu também acho que ele não fica. De repente. Eu também acho que ele não fica. Acho que ele não fica. Mas dizem que ele já até pediu o Boné duas, três vezes, a direção falando, calma, vamos acalmar e tal. Porque às vezes, né, o pós-jogo deve ser muito sinistro, deve ser muito quente, né? Um pós-jogo, o cara sai de uma cabeça... Mas você imagina, tipo assim, a idolatria que ele tem. É gigantesca. Como jogador, depois como treinador. Pô, tu tem uma idolatria gigante. Aí tu tá ali, tu tá tentando fazer as coisas certas na beira do campo. Aí o torcedor te xinga de burro, alguma coisa assim, meu. É difícil. É mais fácil. Ainda mais pra ele, entendeu? Se fosse pra qualquer outro treinador, pô, não é legal. Mas pra ele, que viveu as melhores situações da vida no Grêmio, entendeu? Sei lá. Não, eu acho que tem... Isso faz todo sentido. Às vezes ele até tá meio impaciente também nas entrevistas, sabe? Eu não sei. Ele tá muito diferente dos últimos Renatos. É isso. O que eu acho, pelo menos. Eu acho que ele... Mas eu acho que ele sempre foi assim. Eu acho que, cara, ele... Mas na série B, ele não era assim, cara. Ah, mas a série B é diferente de jogo, Duda. A série B, ele chega... Sim, claro. Faltava 10 jogos, acho 8 jogos. A série B, ele chega pra pegar o barco meio que andando, entendeu? Não, ele tá praticamente subido. E tipo assim, porra, o mínimo que ele faz é subir o Grêmio. Não, cara, é totalmente diferente de uma circunstância dessa que já tá há vários anos seguidos de novo, entendeu? Aí monta o elenco, o elenco não deu certo. Também as enchentes prejudicaram, né? Vamos combinar. Pros dois, aliás. Pros dois. É, eu acredito que prejudicou muito, 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 muito. Porém, eu não via também o Grêmio jogando antes com muita bola. É, também. Mas acredito que não ia estar numa situação tão ruim, né? Como tá agora. Ia estar, de repente, ali, tal, nono, décimo, entendeu? Alguma coisa assim. Eu tô tentando uma... Como é que chama? Pré-libertadores. Isso aí. Porque essa é a parada. É o meu pensamento. Olha aqui. E vocês vão ver o clássico. Tu vai no jogo. Eu vou. Vou assistir. E aí, como é que é? Tu tem camarote? Lá o Inter tem essa parada? O Inter não tem. Essa questão que tu tocou com o Edilson antes, que o Zé lá tem essa relação com os ex-atletas. Tu ex-atleta, cara. Se tu quiser ir na arena uma vez, tu tá convidado. E aí... Tu me leva? Tu vai atravessar a arena que mesmo tu queria que ele fizesse no Beraní. De braço aberto. De braço aberto. E o Inter não tem isso, não. Não tem isso. Eu vou, pelo parceiro, que eu tenho uma parceria, aí eu vou assistir nesse camarote. E... Cara, é que nem eu falei antes. Não vou. Mas quando tem esses jogos, assim, que são gostosos de olhar, é muito legal. E ainda mais tudo que tá envolvendo o Inter na fase que tá, o Grêmio tentando uma recuperação, Beirar Rio lotado, que eles parecem que já tinham vendido mais de 48 mil. A gente vai dar umas 50 mil pessoas. E é horrível, né? É horrível por um ex-atleta campeão, vencedor do jeito que ele é, entendeu? Não ter por parte de uma direção... Da direção, né? Não partir da direção. Exatamente. Não partir das direções. O Bolívaro, assim, vou ser indelicado, nós estamos ao vivo, mas assim, essa direção atual não se aproxima dos ex-jogadores? O que que acontece que não tem um mínimo vínculo, assim? Cara, comigo não... Comigo nunca. Tipo, na verdade, teve uma... O Magrão conversou comigo enquanto esteve no Inter, pra ser coordenador da base do Inter. Ah, não sabia disso. É. O Magrão me acabou... É, chegou a te convidar pra trabalhar lá, então. Me convidar, é. Mas eu não queria mais me envolver com o futebol, por tudo que a gente vem falando aqui que é difícil, que é uma geração diferente, que é uma geração que daqui a pouco vai falar alguma coisa pra ti e tu vai mandar bem longe, porque... Por ter uma história no clube, por ter um respeito. Então, e eu quando abdiquei de parar com a carreira, a partir de sete anos como técnico, eu não quis mais me envolver com o futebol. Mas essa questão, com certeza, de poder ir ao beira-rio, isso sempre foi por ser convidado. Não pelo clube. Pela direção. Pela parceria que tu tem. Pela parceria que eu tenho. Que loucura isso, velho. A tua relação hoje... O D'Alessandro ainda é um cara que tu fala de vez em quando. Sim, falo de vez em quando, assim. Não muito, falo de vez em quando. Mas é porque hoje ele tá dentro do clube, então ele poderia até... É que também não é da esfera dele. Sim, sim, exatamente, é. Ele não pode estar preocupado com esse jogador. Mas eu digo que essa relação que o Edilson comentou, que vocês comentaram do Zé, eu acho muito legal. Era uma coisa que o Inter tinha que ter também. É verdade. Tinha que ter, tinha que ter, porque na verdade o clube, ele cresceu daquela maneira, vamos falar, e eu gosto de buscar já lá de 70, os caras construíram aquela história, e depois o Inter chegou a 100 mil sócios a partir da nossa geração. Sim. Como tu falou, a partir daquela geração se construiu muitos torcedores ali. É. Muitos torcedores. É, eu coloquei de 90 e no Inter cabe a tua geração. Exatamente. A tua geração moldou uma galera. Moldou e levou o Inter pra um patamar diferente. Muito diferente, sem dúvida. Tu entendeu? É, sem dúvida. Ali levou... Bicampeão da Libertadores, né? Em quatro anos ganhou. Exatamente. Então, tipo, tu vê o quanto é representativo, assim, pro torcedor a gente, que até hoje, cara, a gente vai nos eventos, eu e o Edilson. Cara, a gente foi em Primavera do Leste, no Mato Grosso, eu e o Edilson. Imagina, eu nunca ouviu falar. Pra mil pessoas, Duda. Mil. E aí o Edilson. Cara, eu acho que nem Grêmio nem Inter sabem a quantidade de torcedores que tem em uma cidade como essa. Meu Deus do céu. Eu respeito, sim. E até a força que eles podem explorar com os ex-jogadores, entendeu? Ele só não vai dar, não vai só, ah, não, vamos dar um camarote pra eles aqui. Eles podem usar de alguma forma também a imagem pra trazer mais sócios, alguma coisa assim, entendeu? É o que o Zé tá fazendo ali no Grêmio, né? É, o Zé tá fazendo um trabalho maravilhoso, né? Você quer ver, sim. E é muito difícil, porque tinha muitos conselheiros antigos ali que estavam contra, entendeu? O Guerra foi muito top de comprar a ideia e de estar ajudando isso daí, de estar ajudando o Zé. Então, deixar bem certo é porque... Sempre tem os contra, né? Sempre tem.